Fala com o pai caralho, pai quer dançada de funk hoje Aiei caralho! hahaha Ou então tá bom na bunda dela? Faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, meu filho de moó GLM fala do, me desfraquei do trago O OBM, o OBM, o OBM, o OBM é se que se convida Eita do, eu tô no meu caneta Eita do, eu tô no meu caneta Eita do, eu tô no meu caneta Tô roçando por cê O suíto do homem O homem não esqueci comigo Tô roçando por cê Tô roçando por cê